Imagine a sensação de descobrir que toda a sua vida é um reality show. Nada é real, nem sua família, amigos, companheiro ou companheira, nem mesmo o céu, a chuva e o sol. Tudo é pura encenação. Um grande sucesso dos cinemas, lançado em 1998, confira agora 10 curiosidades sobre o filme O Show de Truman. Originalmente, o roteirista Andrew Nicol também seria o diretor do filme, fazendo sua estreia nessa função e tendo Gary Oldman no papel principal. Mas o orçamento de 80 milhões de dólares que ele pedia e sua falta de experiência fez a Paramount rever os planos. A produtora o fez desistir da ideia e iniciou negociações com outros diretores, entre os considerados estavam Brian De Palma, David Cronenberg, Tim Burton, Barry Sonnenfeld e Steven Spielberg. O escolhido foi Peter Weir, por recomendação do próprio Nicol. Peter Weir achou o roteiro inicial de Andrew Nicol muito sombrio e deprimente e buscou tornar a história mais leve. Nicol precisou reescrever os rascunhos do roteiro cerca de 16 vezes para ser aprovado. Nos planos originais, a cidade seria semelhante a Nova York, aconteceriam crimes em Senados e Truman teria problemas com bebida. No roteiro, Christoph tinha o interesse de que a atriz que interpreta Meryl, a mulher de Truman, engravidasse dele para que seu filho fosse usado em um possível spin-off. Truman teria mais pistas para descobrir a verdade, sua briga com Meryl seria bem mais violenta e, quando ele finalmente descobrisse tudo, confrontaria Christoph fora das câmeras, tentaria estrangulá-lo, sendo impedido pelos atores que interpretavam seus amigos e familiares. No final, ele se reencontraria com Sylvia. Peter Weir criou um livro ficcional sobre a história do programa, que, segundo ele, naquele mundo, seria um vencedor frequente de prêmios como o Emmy. Ele imaginou histórias de fundo para os personagens e incentivou os atores a fazerem o mesmo. Robin Williams foi considerado para estrelar como Truman, mas a primeira escolha do diretor foi Jim Carrey por achar sua atuação semelhante à de Charlie Chaplin. O ator, na época, normalmente recebia 20 milhões de dólares em seus trabalhos de comédia, mas aceitou receber 12 milhões para interpretar um personagem mais dramático. Ainda assim, Weir teve dificuldades em trabalhar com Carrey, pois o ator tinha no contrato a liberdade para reescrever partes da história. A situação melhorou quando o diretor ficou impressionado com a habilidade de improvisação de Carrey, como na cena na qual Truman desenha no espelho com sabão, criando o que ele chama de Trumania. O personagem Truman estaria inicialmente saindo do ensino médio em busca de uma carreira profissional e passaria pela angústia adolescente. Mas com a escalação de Jim Carrey, que estava na casa dos 30 anos, eles mudaram a angústia adolescente para uma crise de meia-idade do personagem. Peter Weir chegou a cogitar interpretar o diretor do programa, Christoph, buscando um maior realismo, mas desistiu da ideia. Dennis Hopper foi escalado originalmente para o papel e chegou a estar nos sedes de filmagem no primeiro dia de gravações. Ele não continuou nos dias seguintes e o papel foi entregue a Eddie Harris, que teve pouco tempo para se preparar. O ator chegou a sugerir que seu personagem fosse um corcunda com uma infância infeliz e de ter um desejo de que Truman tivesse uma vida idealizada e perfeita. Mas ele desistiu da ideia após ver como seria sua caracterização. Para ajudar Harris, Weir deu a ele uma biografia de 10 páginas sobre como um diretor se tornaria premiado ao gravar um filme sobre pessoas sem teto. Hope Davis tentou o papel de Meryl, que acabou ficando com Laura Leaney. A atriz estudou os catálogos da revista Sears para desenvolver a postura de sua personagem com objetos e eletrodomésticos e afirmou que sua interpretação como enfermeira foi inspirada em sua própria mãe, que era enfermeira. Inabella Estiora fez testes para o papel de Lauren, mas foi Natasha McClellan a escolhida. O nome da personagem é uma referência a Lauren Bacall e seu sobrenome Garland a Judy Garland. A Paramount iria lançar o filme no dia 14 de novembro de 1997, mas acabou adiando para dar mais tempo à voz produção e para não concorrer com Titanic em prêmios de cinema. O filme foi lançado em 5 de junho de 1998 e teve um orçamento de 60 milhões de dólares e arrecadou cerca de 264 milhões. No Oscar de 1999, foi indicado nas categorias de melhor roteiro original, Peter Weir como melhor diretor e Ed Harris como melhor ator coadjuvante, mas não levou nenhum dos prêmios. O filme acabou virando objeto de estudo em cursos de ética em mídia, com foco nos personagens do criador do programa Christoph, o melhor amigo de Truman Marlon e a relação de Meryl, que é colocada para ser a esposa de Truman e, inclusive, para ter relações sexuais com ele. Em 2008, um artigo no New York Times relatou pessoas que acreditavam que suas vidas eram reality shows gravados 24 horas e que todas as pessoas ao seu redor eram atores. Ela foi chamada de síndrome de Truman em referência ao que acontece no filme e, inclusive, em sessões de terapia, essas pessoas mencionavam o filme como exemplo do que viviam. E essas foram algumas curiosidades sobre o filme O Show de Truman. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho